Olá, crianças, tudo bem? Olha lá, quero mandar um forte abraço para os alunos do primeiro ano. Sintam-se abraçados pela Tia Tati. Olha lá, estou com muita, muita saudade de vocês. E aí, fizeram atividade de ciências, aquela do papel que a Tia Tati pediu para vocês fazerem, de vocês deitarem no chão, em cima do papel, contornar o corpo de vocês, identificar o crânio, o fêmur. Muito bem, olha, podem mandar, tá? Para a Tia Tati ver, eu quero ver os trabalhinhos de vocês, principalmente esse, tá? Bora lá na nossa aula de hoje, essa é a terceira aula do vídeo. Aula de ciência, assunto, outros órgãos importantes, além daqueles, daqueles eu falei pouco, só dos, da parte do esqueleto, agora por dentro dele. Olha lá, pega um livro, assim eu aprendo, da página, abram lá o livro, primeiro pegam lá o livro, Tia Tati espera. Um lápis e uma borracha, tem atividade no livro, já? Abram lá na página 192. Outros órgãos importantes. Tá na página 192, verificam lá. Esse é o meu, vocês olhem o livrinho de vocês. Tem o cérebro, o cérebro fica dentro da cabeça, onde está o crânio, lembra? Vocês podem pegar essa mesma atividade da semana passada, do corpo contornado, e vocês desenharem tudinho como a Tia Tati está fazendo agora. Agora, depois vem o quê? O pulmão, ele fica aqui no peito, entre o coração. Ele é responsável pela nossa respiração. O coração, ele fica aqui na parte do peito, do lado esquerdo. Ele pulsa. E tem o estômago, que fica, tem a parte do imbigo de vocês, fica em cima. Lá fica armazenado todo o alimento que a gente come. E o intestino? O intestino, onde fica, onde vai o alimento, depois que ele é tirado todo, os nutrientes, pão. Aí, essa parte vai lá para o intestino, onde fica o bolo fecal. Olha lá, pega lá o livro de vocês. Assim, eu aprendo. Página 93. Tem atividade. Lá está escrito assim, ligue cada parte do esqueleto humano ao nome dele. Tem uma menina lá, não é? Vocês vão ligar ele para a cravícula. Lembra da nossa aula anterior? A costela. Lembra? Aqui está a menina. Na parte da aula anterior, está o esqueleto. Aí, vocês vão lá para aquela aula e vão identificar melhor. Aí, tem o crânio, bacia e o fêmur, aquele osso que fica aqui. Que é da coxa para baixo. Certo? Ligaram já? Eu sei. Vocês são super inteligentes. Olha. A gente já está muito feliz. Segura a questão. Com que parte do corpo as crianças percebem o ambiente em cada imagem? Complete as palavras. O olho é o quê? A visão. Só que vocês vão completar com duas vogais. Olho. Vocês vão botar o O no primeiro quadradinho e no terceiro o O também. A vogal O. A parte que a gente escuta. Qual é, criança? Lembra da nossa aulinha dos órgãos do sentido? Audição. Completa um lá. Seu responsável vai ajudar você, tá bom? E aquela parte vermelhinha que fica do lado esquerdo. Eu falo para vocês que pulsam. É o coração. Embaixo, aquela parte, o órgão que a gente respira, que é responsável pela nossa respiração. O pulmão. Vocês vão completar. E a parte onde a gente introduz o alimento e ele fica lá armazenado para tirar os nutrientes, as vitaminas do alimento. Se chama estômago. Vocês vão completar. E é onde a gente guarda aqui na cabeça, né? As memórias. É o cérebro. Muito bem. Viram lá a folha para a página 194. Essa vai ficar para dever de casa de vocês mesmos. Relembrando o que foi estudado. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula. Queria que vocês mandassem foto, imagens da aula que a gente fez na semana passada, do contorno lá. Aí vocês vão tudo preenchendo. Onde fica o crânio, o pulmão, o coração. Vocês podem desenhar o coração dentro lá da imagem. Certo? Obrigado. Um forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau, crianças. Tchau, crianças. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.